Vai de novo. Meu nome é Ivan Claudio Dicma, estou no grupo Movimento Escoteiro desde 1984, do grupo Escoteiro Jandais, eu fiz minha promessa. E o grupo em 96 deu uma parada e reativou em 2008. E estamos continuando até agora com Alcatéia de Lobinhos, Escoteiros, Sênios, Pioneiros. E na chefia do grupo já tem 5 chefes com o avançado pronto e mais outros chefes já dando andamento para fazer o avançado. E o nosso grupo hoje está muito bem formado em todas as áreas, muito bem distribuído e com atividade direta. Isso no mínimo, no máximo em 15 dias a gente faz sempre atividade. Agora pode parar.